Laguna recebe anualmente o maior evento de motociclismo realizado a beira-mar no país. Em cada edição, o número de participantes é superado. Neste ano, mais de 10 mil motociclistas participaram do evento e cerca de 140 mil pessoas visitaram Laguna. Para receber um número tão elevado de pessoas, a organização tem ampliado a área do evento. Atualmente, o Auto Laguna tem 30 mil metros quadrados. Deste total, 6 mil são de área coberta. O evento movimenta bares, restaurantes e a rede hoteleira e abre oficialmente a temporada de verão na cidade de Juliana. A expectativa de receita ao município é de 8 milhões de reais.